E aí pessoal vocês tão bonzinho mesmo então tá pessoal olha só que interessante não é mesmo eu vou estar ensinando vocês a estar atribuindo atalhos nesse aplicativo aqui tá bom mas antes porque pessoal que que acontece nessa área de trabalho do aparelho pessoal tem muita gente que coloca enche de aplicativo aqui coloca muitos aplicativos e isso gera lentidão para poder abrir o aplicativo e navegar entre as janelas para selecionar o aplicativo desejado e isso pessoal convenhamos é um transtorno lascado mas antes para quem não tem costume de instalar aplicativos fora da Play Store vem aqui comigo em configurações segurança e olha só fontes desconhecidas pessoal habilite essa opção se ela estiver desabilitada para poder estar instalando aplicativos fora da Play Store beleza beleza e já aproveitando também pessoal dá aquele like já deixa aquele like maroto aí tá bom para poder ajudar o meu canal e compartilha se inscreva também no meu canal e ative o sininho para estar recebendo atualizações de novos vídeos beleza pessoal vamos aqui ó pê control esse é o aplicativo está inicializando e ó pessoal de primeira quando abrir o aplicativo ele vai estar desabilitado então posso fazer você vai fazer vir aqui ó enable pê control nessa primeira opção e vai habilitar ele tá aí aqui as atribuições left right direita esquerda bottom é aqui logo acima da parte do meio da nave bar na está acima da linha preta top left top right canto superior esquerdo e direito bottom left bottom right canto inferior esquerdo e direito pode estar habilitando todos eles e atribuindo aplicativo em cada um deles que não vai gerar lentidão beleza vamos entrar aqui em edge vamos para configurações olha só level um level um pessoal são cinco botão tá em cada botão dois aplicativos um para toque normal e outro toque longo certo vamos estar vou ensinar vocês já está aplicando a está removendo e está adicionando aplicativos no atalho olha só nessa bolinha aqui ele saiu daqui mas ele ainda está selecionado pessoal olha só ele aqui tá veja bem para poder tirar ele daqui tem que tá em aplicar aplicando ele saiu olha só tá vendo vamos colocá-lo novamente clica aqui no vazio apps e olha ele aqui pronto foi adicionado novamente mas ele ainda não está atribuído no atalho então vamos atribuído no atalho então vamos atribuí-lo prontinho aplicando pronto foi adicionado novamente ao atalho certo e olha só pessoal aqui também nessa parte aqui de pintura para quem tem com o pack no seu celular olha só eu tenho dois aqui e eu vou deixar na descrição do vídeo para você está personalizando assim o aplicativo da forma que cada um gostar tá bom eu não vou abrir nenhum dos dois porque leva um tempinho para poder carregar tá bom mas logo aqui abaixo nessa região que vinha aqui debaixo vai abrir uma lista de ícones pessoal para poder estar achando para você está encontrando assim o aplicativo tá de gosto para poder tá personalizando aqui tá bom olha só level 2 é só level 2 são até 8 botão de configura até o 5 porque para mim já é o necessário está ótimo e é o mesmo procedimento level 3 level 3 é o mesmo procedimento porém com 12 botão está bom pessoal lembrando que nenhum deles vai causar lentidão no seu aparelho vamos aplicar um deles aqui para poder para você poder ver como é que funciona ele está aplicado mas ele está aqui selecionado mas não foi aplicado tá bom pessoal agora vamos aplicar ele aplicando e olha ele aqui tá bom lembrando também tá pessoal que eu já ia esquecendo olha só essa faixa roxa aqui é nível de bateria tá bom pessoal ele marca também o nível da bateria beleza eu deixei destacado de roxo para poder para poder dar facilitar aqui a visualização e para melhorar também beleza agora pessoal ele já está atribuído vamos selecionar ele de novo para poder retirá-lo removê-lo olha só clica aqui e aplicar e prontinho removido entendeu pessoal olha só agora vamos na outra parte aqui pessoal creio que eu fui bem explícito aqui nessa parte leve um level 2 e 3 certinho agora vamos aqui em corner corner pessoal é o que eu falei para você o top left right canto superior esquerdo e direito e e o botão left right tá bom canto inferior esquerdo e direito level 1 olha só nave bar e cada um deles com aplicativo tá bom level 1 é exclusivo nave bar tá bom pessoal apenas três botão tá ótimo level 2 level 2 já pode colocar em cada botão dois aplicativos assim de sua escolha em até cinco botão certo e o level 3 é a mesma coisa cada botão dois aplicativos e até botão sete tá bom pessoal simples assim e aqui em folders pessoal que que acontece ele é um ele é um aplicativo ele é um menu de atalho também pessoal tá bom para cada função do aplicativo que você selecionar aqui eu não vou mexer nessa diferença pessoal porque para mim o interessante é somente essa parte aqui tá bom no caso o edge tá bom ou o corner para quem quiser atributar atribuindo também a nave bar como atalho beleza para mim isso aqui já mais que o suficiente então não vou mexer nessa parte aqui beleza pessoal pessoal e outra coisa vou deixar o link na descrição do vídeo o demais é isso aqui e o aplicativo não tem segredo nenhum pessoal tá bom muito bom mesmo de like pessoal tá bom mais uma vez se você gostou se você não gostou me ajuda a tá divulgando tá bom se inscreva no meu canal e ativa o sininho para tá recebendo atualizações de novos vídeos beleza quem que se despedindo fiquem todos com deus e tchau e tchau